E nesse clima de Mundial do Catar, os empreendedores de Teresina estão aproveitando para atrair clientes e aquecer as vendas. Quando o assunto é comida, tem cardápio diferenciado e até as cores verde e amarelo nos pedidos. Imagine um kit de degustação completo para assistir aos Jogos da Copa, todo montado de forma especial. Foi a aposta deste restaurante, que criou hambúrgueres com cores que tem a cara da seleção brasileira. O pão amarelo é feito de açafrão, o verde de espinafre, já o azul é feito com uma flor conhecida por flor de feijão. Bem sofisticado, hein? Aí entram na cesta torradas, patês e outras guloseimas. A ideia partiu do Fausto e mesmo lançada recentemente, está sendo um grande sucesso. Muito mais praticidade aos consumidores nos dias dos Jogos. Está dando certo, graças a Deus. Eu acho que está dentro do que a gente esperava. A gente não divulgou em excesso para conseguir atender também com qualidade os clientes. Aqui muita gente trabalha nos horários dos Jogos para garantir as entregas, sempre com aquela esperança do Brasil avançar no Mundial. O Brasil está precisando de um momento como esse, de união, de juntar as famílias em casa para a gente conseguir realmente celebrar, comemorar. Já nesta hamburgueria, por semana, são feitos cerca de 300 pedidos de dois produtos que estão dando o que falar. O Hexa Burger, que tem pão verde, carne de fraldinha, molho de gorgonzola e bacon e o canarinho, que é feito de pão amarelo, carne de fraldinha, creme e cheese, ketchup e rúcula. É de dar água na boca. Nós queríamos entrar no clima, né? No clima da Copa. Então surgiu a ideia de pães amarelo e verde. E está sendo um maior sucesso. Realmente, muitos pedidos, muitos pedidos mesmo. Gina trabalha com o marido e juntos eles empregam 15 pessoas diretamente. Um negócio que já existe há quatro anos. Indiretamente, a gente tem muitos entregadores que trabalham com a gente, né? São mais de 20, eu acredito, que trabalham com a gente no nosso dia a dia, tá? Todos os dias a gente abre a partir de 11 horas da manhã. Então a movimentação é muito grande. E aqui também tem boas expectativas para o Brasil ser Hexa campeão. É Hexa. Hexa na cabeça e aqui, ó. Gostaria de agradecer a produção por essa matéria. E é claro que eu vou ter que experimentar. Vou experimentar aqui o canarinho. Simplesmente aprovado. E que venha o Hexa. Christian Souza, como sempre, se dando bem nas reportagens, hein, Christian?